São pequenos ajustes hoje que provocam uma grande diferença lá na frente. Vou repetir, pequenas mudanças no comportamento hoje que provocam uma grande diferença lá na frente. Mais do que isso, vou passar para as técnicas de Neolinguística, PQR. Vocês conhecem? PNL aliada às vendas, a PNL aumenta até 70% a chance de sucesso no momento de uma negociação. No momento em que o conselheiro diz, não, não quero, mas o corpo dele mostra o que ele quer. E sabendo interpretar isso, nós conseguimos uma melhor comunicação, comunicação eficaz, é a ventilação da negociação. Só existe negociação, seja o setor, qualquer setor, se existe credibilidade. Segurança, credibilidade. Essas dicas de PNL podem ser utilizadas no comércio, no dia a dia, na vida. Na conversa com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe. Naquela história, ah, eu não me entendo com o pai, eu não me entendo com a minha mãe, ou muitas vezes eu me entendo com o meu namorado, minha namorada. Ele é, aliada, do lado. A perfeição melhora essa nossa linguagem do dia a dia.